Muito bem, então está conosco hoje aqui Rodrigo Machado, presidente do IRGA. Momento histórico aqui, né, da reunião das tratativas da aquisição da CESA, a unidade aqui de Camacuã. Então, Rodrigo, dá um parâmetro geral aí para o associado do Sindicato Rural de Camacuã, que não teve oportunidade de estar presente aqui hoje. Boa tarde, boa tarde. É um prazer estar em casa, né, a casa cheia, com uma, conto bem de sétimo, uma conquista histórica, né. Estamos presenciando a história acontecer aqui no Sindicato Rural. É esse passo importante, né, que a Associação dos Arrozeiros está tomando, né, de adquirir a unidade da CESA, que é tão importante, né, como balizadora de mercado, como armazenagem, tem um papel social muito importante pelo perfil de produtor que deposita o seu produto. Então, isso, né, contempla, né, que não sofra solução de continuidade a operação da companhia em Camacuã. E eu, particularmente, fico muito feliz, né, e honrado, porque acompanhei muito proximamente, né, ainda quando o presidente Gross, presidente da Associação dos Arrozeiros, agora com o presidente de Volzear. Foi uma batalha muito difícil, né, uma interlocução muito grande diante do governo, junto ao governo, né, contamos com a parceria da Secretaria da Agricultura, então o secretário Covate Filho, e hoje a secretária Silvana foram muito parceiros da Associação de Camacuã, até porque sabe, né, o que representa para a região, né, não só para Camacuã, a permanência da operação da CESA, e também porque sabe, né, da capacidade, da seriedade, da credibilidade dos nossos produtores. Então, eu, particularmente, me sinto muito, muito honrado, né, porque acompanho de perto o trabalho dessas grandes pessoas, desses abnegados do agronegócio camacuense, que são exemplos para o agronegócio gaúcho. Legenda Adriana Zanotto